E aí 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 Léo Fala comigo não Beleza Que foi? Tem gosto Você viu? Olha Ô doidinho Viu? 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 O que é isso? Eles estão caindo no nosso plano. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 UM你說 Eu tava falando Vamos brincar Sai dai Sai dai Você que tava Ele tava falando isso CIDADE NO BRASIL Como assim mando, normally eu tava ouvi girl Tá escutando só as vozes Você deixou sua câmera gravando Eu o peguei ela Você vai ver Vamos embora Meu Vamos dar até um clima. Ok, mano. Tô todo arrepiado. Eu e o Chris, nós tivéssemos ali, eu senti um calafrio bem ali. Eu e o Chris, nós tivéssemos ali, o bagulho... A gente tava ali na escada, e o bagulho subiu. O que é a zoeira, mano? Sei lá. Tá aqui comigo. Na coluna, assim, o bagulho foi espalhando. O que você sentiu? Mano, eu senti meu corpo muito leve, mano. Muito leve. Mas do nada? Do nada, mano. Na moral. Tô cansado, tio. Vamos embora. Galera, mano. Pera aí, fica aqui, né? Tá, tá. Caraca, velho. Deixa eu ver o negócio, seu vídeo. Leo, Leo. Não, tô aqui, calma. Relaxa, tô de bem. Eu tô bem, mano. Calma, mano. Calma. Calma, nada. Relaxa. Calma. Galera, eu não sei nem quanto tempo de vídeo deu, galera. Mano, foi uma sensação muito estranha, velho. Na moral, eu senti meu corpo muito leve, mano. Eu só quero ir embora, mano. Mas enfim, mano. Mas enfim, mano, eu vou conversar com os moleques aqui pra falar, mano. Que eu não quero ficar mais aqui, não. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.